Bom dia para todos. O nosso último dia da nossa primeira jornada dos cursos técnicos da QI. Essa semana a gente já viu aí, começamos vendo as exposições nas redes sociais, tivemos painéis de diversidade, postura e marketing pessoal, uso de aplicativos e golpes nas redes sociais. Ontem tivemos relatos de ex-alunos nossos, falamos também sobre os aplicativos do Google, como usar eles. E hoje a gente vai para uma parte mais de atuação mesmo do técnico no mercado de trabalho. Então agora de manhã a gente tem um convidado aqui muito especial. À tarde a gente vai receber a Márcia para falar sobre a corrente do bem. E à noite a gente vai ter o grande fechamento daí, que é uma surpresa para todo mundo. Então agora de manhã o nosso convidado de hoje é o Leandro Rens. Ele é diretor comercial da Marconi, que é uma empresa prestadora de serviço com treinamento e capacitação na área de segurança. Que depois ele vai falar um pouco para nós sobre isso. Mas ele também é empreendedor, tem outros negócios, é professor, né? A gente já se conhece aí de uma longa data. Ele também é diretor da CDL aqui de Canoas. E tem muita experiência, né? E tem muita coisa para contar para a gente aí, para conversar. Vocês, né, podem durante a exposição dele, aí a conversa, fazer perguntas. O nosso objetivo aqui é a gente fazer um bate-papo com ele, né? Ele contar das experiências dele aí para nós. E a gente ir trocando umas ideias, né? Sobre essa atuação do técnico no mercado de trabalho. Seja bem-vindo, Leandro. E obrigado por estar aqui. Bom, Rosi, querida. Obrigado. Eu que agradeço pelo convite aí, pelo teu convite. A gente já tem, como tu falasse, uma amizade de muito tempo, né? Já tivemos a oportunidade, inclusive, de trabalhar junto dentro desse processo de formação, né? De pessoal de capacitação técnica. Fui professor de curso técnico há bastante tempo. Então, fiquei bem feliz com o convite. Pessoal, assim, a minha ideia era a gente fazer uma coisa bem no nível do bate-papo, assim. Uma coisa bem informal. Quando a Rosi me convidou, eu sou apaixonado por essa questão de educação, de capacitação. Vou falar um pouquinho aqui a respeito da minha atuação, do que a gente faz. Mas, desde já, eu queria, assim, que vocês se desse bem à vontade de fazer algumas colocações. Eu vou fazer alguns questionamentos, tá? Eu gostaria que vocês pudessem participar, porque eu vim, assim, de coração aberto para a gente fazer um bate-papo mesmo, tá? E tentar trazer algumas coisas que são bem, assim, realidade de mercado para alguém que é empreendedor, que contrata, que emprega, que paga salário, que tem clientes e que faz a coisa acontecer. Que, do fim das contas, é para onde essa mão de obra que a escola capacita acaba chegando, vindo para nós aqui, tá? Então, só para dar uma complementada com a Rosi ali na minha apresentação com vocês. Então, meu nome é Leandro, depois eu passo para vocês, eu peço para a Rosi passar o meu Instagram, LinkedIn, esses contatos todos, se o pessoal quiser seguir, quiser acompanhar e tal. Eu tenho, eu estou falando com vocês aqui, de uma das minhas empresas aqui, que é a Marconi, tá? Que é hoje a empresa onde eu mais atuo, assim, é a principal empresa onde eu atuo hoje. Eu aqui, especificamente, eu faço a parte de gestão comercial da empresa, faço a parte de marketing, principalmente área de digital, tenho capacitação dentro da parte digital, tá? Tenho formação na área de gestão comercial, tenho formação na área de marketing também, tenho formação técnica lá de muitos anos atrás, na área de segurança, então também fui aluno de curso técnico em determinado momento. Acabei, em função de atuação na área técnica, depois eu vou contar uma história para vocês, acabei indo para a área mais do empreendedorismo, da empresa e tal, e estou até hoje nessa função, nessa loucura aí. Então, a empresa que eu estou falando com vocês aqui, da Marconi, ela é uma empresa que trabalha especificamente na área de treinamento e consultoria para a segurança do trabalho, tá? Possivelmente, eu não sei se, eu sei que a QI tem um técnico de segurança, entre outros técnicos, eu tive uma oportunidade, antes dessa bagunça toda que a pandemia fez aí no sistema de ensino, de participar em duas turmas da QI, né? A convite até da Rosi e tal, fiz processo eletivo para professor, atuei ali rapidamente, aí entrou essa pandemia toda, foi uma bagunça, foi uma bagunça na minha empresa também, daí acabei me desligando, não conseguia mais nem conciliar, na verdade, mas foi uma experiência muito legal e eu até relatei para a Rosi, numa situação que a gente conversou, que eu gostei bastante do perfil do aluno da escola, porque as duas turmas que eu tive possibilidade de atender, eu trabalhei uma cadeira de contabilidade para o pessoal, algumas coisas relacionadas à gestão também, mas eu achei uma galera muito aguerrida, assim, o pessoal queria muito conteúdo, queria muito conhecimento, que fazia muita interação paralela fora de sala de aula, isso eu achei uma coisa excepcional, porque eu até estava comentando com a Rosi no início do nosso bate-papo em off aqui, né? E eu até agora, eu vou ter que contratar, a gente está retomando alguns contratos e tal, e como está difícil, tá, pessoal? Isso já serve de alerta para vocês, né? A questão dos perfis pessoais desses profissionais, mais até do que a própria habilitação técnica, ou graduação, ou seja o que for, então eu tenho que também procurar me desenvolver como profissional no aspecto humano, eu tenho que cuidar, eu tenho que cuidar dessas habilidades, e eu gostei muito daquela galera da QI, porque eu vi, assim, que eles tinham interesse muito além da sala de aula, o cara realmente queria aquela informação, ele queria, ele precisava daquela capacitação, ele estava buscando, ele queria oportunidade, ele queria melhorar, e isso é fundamental para a empregabilidade, tá? Então já fica esse registro, o professor, eu tenho certeza que os professores de vocês falam isso aí toda hora, mas fica aquela coisa assim, ah, meu professor falando, é tipo, parece o pai em casa, a mãe, o cara não escuta, e às vezes vem uma pessoa de fora e fala a mesma coisa, e fica aquela coisa, ah, é legal, é verdade, pô, eu tinha que prestar mais atenção nisso aí. Então o que que a gente faz como empresa aqui? Falando a respeito de profissional, a Rosi me pediu, né, para falar um pouco de formação técnica, especificamente, e mercado de trabalho, tem mercado de trabalho para mão de obra técnica, ela é uma mão de obra ainda muito requisitada, enfim, essas reflexões nesse sentido daqui a pouco, para vocês que estão aí fazendo uma capacitação, já vislumbrando alguma coisa aí dentro de mercado, eu mesmo aqui, por exemplo, estava falando para a Rosi ali no início, eu tenho aqui comigo, eu tenho seis técnicos de segurança do trabalho, que são contratados nossos, porque a gente presta alguns treinamentos dentro de contratos corporativos que a gente tem, aonde que por força da habilitação técnica e da exigência de norma, aí, no caso do técnico em segurança do trabalho, ele é um profissional reconhecido, né, pelo Ministério do Trabalho, e existe uma série de normas legais aí, que são as normas de segurança, as normas regulamentadoras, que dão para grande parte dos serviços que a gente presta, a habilitação, né, a habilitação profissional para esse profissional da área de segurança poder atuar em casos específicos. Algumas situações mais, assim, mais complexas ou que envolvem laudos mais complexos ou algum tipo de execução de trabalho mais complexo, a gente tem que envolver daí o profissional, que é, no caso, engenheiro, geralmente um engenheiro mecânico, um engenheiro químico, dependendo da formação do engenheiro, e, às vezes, esse engenheiro tem que ter até uma pós-graduação ou uma habilitação em segurança de trabalho, mas isso são casos muito específicos, tá? Eu arrisco dizer para vocês, assim, que para 90% da necessidade de serviço que eu tenho aqui, um profissional técnico na área de segurança, ele me atende 100%. Eu preciso, na verdade, desse profissional, não é uma opção nossa, é uma obrigatoriedade legal, eu preciso desse profissional. Então, eu, aqui na Marconha, me emprego o técnico de segurança. Antes da pandemia, a gente chegou a trabalhar empregando direta e indiretamente até 24 técnicos, em função de contratos que a gente tinha que fazer. Então, tu veja bem, é um cara que procurou uma habilitação técnica, fez um curso técnico, fazendo um case bem prático para vocês, ele concluiu a graduação dele na área de segurança do trabalho, recebeu a habilitação profissional dele como técnico em segurança do trabalho, a partir dessa habilitação profissional, ele faz um registro junto ao Ministério do Trabalho, pode também se registrar junto ao CREA como técnico, então é uma profissão que tem uma habilitação, ele tem um reconhecimento legal, e a partir daí ele está pronto para atuar. Entendeu? Eu trabalhei com várias pessoas da área técnica, e preciso de técnico. Esse cara, graduado, ele não me interessa, às vezes, às vezes, tu precisa até da dupla habilitação. Ah, mas tem casos específicos que o engenheiro vai atuar. Ok, mas se esse engenheiro também for um engenheiro eletricista, por exemplo, e for um eletrotécnico, anteriormente, tenha vindo a fazer um curso de eletrotécnico, coisa parecida, também é interessante. Se o cara é engenheiro de segurança, mas ele foi também técnico de segurança, também é interessante. Então, é um tipo de habilitação onde a busca posterior para uma formação a mais te dá mais skill ainda, mas a habilitação técnica é fundamental, como todas as áreas técnicas, para te fazer aquela introdução inicial de mercado, entender uma realidade de mercado, passar a atuar, passar a ter rendimento, passar a viver esse dia a dia de empresa, esses aprendizados que tu vai ter só dentro da empresa, na interação com gestão, na interação com colegas. Então, eu sou um cara sim que eu acho a formação técnica uma coisa fantástica. Dentro da minha família mesmo, a minha filha optou... Eu tenho uma filha que está com 18 anos e ela optou por fazer... Ela quer fazer uma formação na área da saúde, ela quer trabalhar na área de enfermagem, ela tem essa coisa, ela adora. Mas a gente também está... Eu falei para ela, cara, nós vamos fazer um caminho que eu entendo como um caminho natural. Começa com uma capacitação técnica, dentro da própria área. Se tu vê que é aquilo mesmo que tu quer, se tu gosta, se tu entende que aquilo é o teu ramo de atuação, tu passa por uma graduação posteriormente. Até também pelo seguinte, faz a tua habilitação técnica, te coloca no mercado, tenha o teu rendimento e com esse rendimento, tu pode, inclusive, suprir algumas necessidades que tu venha a ter ou suprir 100% das necessidades que tu tenha quanto à graduação depois. Tu vai pagar a tua graduação depois. Tu mesmo vai pagar a tua graduação depois. Isso eu acho uma coisa fantástica, assim, em capacitação técnica. Fantástica. Então, voltando um pouquinho, que eu já dei uma desviada aqui. Então, eu aqui, por exemplo, eu tenho no meu braço direito aqui dentro do escritório, é uma profissional que eu tenho aqui que chama-se Nátaly. Foi aluna da Rosi. Né, Rosi? Tu lembra da Nátaly e Rosi? Lembro. Aluna nossa da QI. É. Nota mil, assim. Mil. Extremamente inteligente, estudiosa, menina estudiosa, assim, encarnada. Tu dá uma coisa pra ela, ela não volta pra ti e até que ela não tenha descascado aquele negócio. Não importa. Pode ser qualquer coisa. Ah, cara, preciso resolver lá uma fórmula de Excel lá que eu não sei nem... Ah, ela dá um jeito, assim. Ela é muito proativa, ela é extremamente estudiosa. Ela fez o técnico de administração, ela entrou pra trabalhar conosco aqui como estagiária. Eu tinha uma outra secretária que trabalhava comigo já há três anos. A gente estava com uma suposta demanda muito grande de trabalho, a gente estava com muita coisa, porque o serviço que a gente presta, a gente presta contratos de grandes empresas. Então, eu lido com certificação, eu lido com apostila, eu lido com lista de chamada, eu lido com um monte de coisas, um monte de documentação. A gente tem muita burocracia, por força legal, até. E eu tinha uma secretária que trabalhava comigo, que ela era... Tinha formação técnica na área de administração, ela era técnica de administração, ela estava começando a fazer uma graduação, e o serviço estava muito apertado, e eu trouxe a Nátaly, essa profissional que está comigo hoje, como estagiária. Ela começou a fazer um curso técnico de administração, casualmente descobri com ela depois dela estar aqui comigo, porque ela era aluna da Rosi. Foi acabar descobrindo depois, e aí, no fim, volta e meia, eu mandava para ela mandar os recados para a Rosi, daqui do escritório, a gente dava muita risada com isso, brincava e tudo mais. Ela entrou como estagiária, porque eu queria um estagiário formal, aquela coisa certinha, registrado, tudo legal, via a gestão contábil de RH que a gente tem contratado. ela entrou, o que habilitava ela a ser estagiária era obrigatoriamente estar cursando um curso técnico. Então, esse é o caminho natural, quer dizer, eu estou matriculado num curso técnico em administração, em contabilidade, em recursos humanos, em logística, em segurança do trabalho, não importa o curso. Eu estou citando o pessoal aqui, vou combinar o seguinte, eu estou citando segurança do trabalho porque o profissional que eu lido mais aqui, o profissional de administração também, mas a fala que eu estou fazendo, ela vale para qualquer área, do meu ponto de vista. Então, ela entrou por força, por força de estar estudando, de estar procurando uma formação técnica, ela se alimentou para o estágio e entrou para o estágio. O que aconteceu? Quando ela concluiu o curso técnico dela, ela já fazia todas as funções dela como estagiária, ela fazia todas as funções que a minha antiga profissional da área de administrativa fazia, a ponto da colega de trabalho dela, da qual ela entrou para ajudar, para estagiar, ficar quase sem ter o que fazer. A tamanha era a proatividade dela. A gente percebeu o seguinte, não, mas só um pouquinho, não é uma quantidade de trabalho, é, na verdade, a forma como o profissional se organiza para executar as atividades, como ela gera o tempo dela e como ela consegue organizar as coisas de forma antecipada. Então, eu acabei descobrindo que a primeira profissional que a gente tinha, ela, na verdade, ela era um tanto quanto desorganizada, ela não conseguia se organizar. O que acabou acontecendo? Ela ficou mais um período conosco e, em um determinado momento, a gente resolveu que a gente ia desligar ela e ia manter a Nathalie. E a Nathalie está comigo já há aproximadamente cinco anos, eu acho. Talvez até um... Por aí, um pouco menos. Não sei precisar com vocês a data, com certeza. O que aconteceu com a Nathalie? Ela fez a formação dela técnica na área de administração, então ela tem formação técnica em administração. Depois que a gente viu assim, tipo, cara, toda a parte operacional da empresa, as coisas que a minha outra secretária fazia, ajudava nós no âmbito administrativo, ela conseguiu assumir tranquilo, não teve nenhum problema para fazer as atividades, se conseguir se organizar. E um dia eu conversei com ela, Nathalie, vem cá, tu não quer assumir também o financeiro, contas a pagar, contas a receber, tem questão de boleto, assumir a parte financeira, olha, eu tenho tempo, eu posso assumir a área financeira, não tem problema. Aí a gente passou além das atribuições que ela tinha, que a minha outra secretária tinha, a gente passou para ela também a parte de gestão financeira da empresa, onde ela faz a gestão administrativa, ela faz a gestão de contato, intermediação com os clientes e faz, num tempo que ela tem, que ela pode, toda a parte de gestão financeira, todas as titulações financeiras, etc. hoje ela já é graduada, ela é graduada na área de gestão financeira, ela acabou com o Citec, ela buscou uma graduação, como ela estava atuando muito dentro da área financeira, e ela percebeu que a área administrativa era mais tranquila para ela trabalhar do que a área financeira, especificamente, que a área financeira necessitava um pouco mais de habilitação da parte dela específica na área, quando ela optou por fazer uma graduação, ela fez uma graduação já focada em gestão financeira, então ela procurou se habilitar melhor na parte contábil e na parte de gestão financeira. Hoje ela está graduada. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte, a Nathalie, trabalha aqui comigo, ela é uma menina que ela tem 22 anos de idade, ela é uma criança, muito nova ainda, tem uma mentalidade extremamente diferenciada, ela é muito diferenciada, muito interessada, ela comprou um apartamento dela, ela tem o carro dela, tudo, e ela gera toda a vida dela, ela mora hoje sozinha, ela saiu de casa, ela mora sozinha, tudo, e Deus uniu que se eu perder a Nathalie aqui, mas eu estou lascado, entendeu? Então, isso trazendo para vocês um case de mercado, porque a gente vai escutar muito aquela coisa assim, eu não vou fazer, eu não vou estudar, eu não vou fazer técnico-administração, eu não vou fazer técnico-contabilidade, eu não vou fazer não sei o quê, porque não tem mercado de trabalho, está todo mundo desempregado, está uma droga, tem a crise, tem a pandemia, aí eu faço o seguinte questionamento para vocês, crise para quem? Desemprego para quem? Entendeu? Eu estou trazendo um case prático, eu hoje, ela é uma pessoa que eu não posso perder ela de jeito nenhum, assim como outros técnicos, eu tenho outros técnicos de segurança aqui que são pessoas sensacionais, entendeu? E a gente quer manter essas pessoas. Quando iniciou a pandemia na minha empresa aqui, a gente perdeu aproximadamente 97% do faturamento, tá? Eu tinha contratos alinhados para o ano inteiro, eu tive que desligar quatro técnicos meus, quatro técnicos. eu fiz isso com uma dor no meu coração, assim que vocês não têm ideia, a coisa mais difícil de fazer é tu pegar aquele profissional que é excelente e com certeza as coordenações da QI, a própria Rosi, a direção, tudo mais, tiveram que tomar essas opções também, daqui a pouco chamar alguns professores lá que eram pessoas excelentes e pessoas excepcionais e por uma força de um acontecimento nunca antes visto na humanidade, tu tem que te abrir mão dessas pessoas e eram pessoas que trabalhavam contigo, que eram extremamente motivadas para trabalhar, extremamente interessadas, extremamente estudiosas, a gente já tinha, eu tinha técnicos aqui que eu já tinha até promovido eles e dado aumento para essas pessoas já três, quatro vezes, eu estou falando de um cara técnico na área de segurança que está tendo um regimento mensal, falando em termos práticos, de quase cinco mil reais, entendeu? Que se tu pensar como salário para alguém de nível técnico, vai ter gente graduada em mercado que não tem esse nível de salário, mas por que essa remuneração? Porque o retorno desse profissional, ele é um retorno excepcional, entendeu? Imagina o seguinte, eu tenho um serviço externo para executar, esse cara ele vai para dentro do meu cliente, ele vai ficar frente a frente com o meu cliente, ele vai dar um treinamento, ele vai fazer uma capacitação dentro do meu cliente, ele vai ficar com 20 funcionários, 25 funcionários do meu cliente, dependendo do curso, às vezes, uma semana. E a gente montou uma equipe aqui que eu sabia aonde essas pessoas estavam em dias específicos da semana, a gente segue uma agenda semanal, e eu ficava assim, tranquilo, sentado na minha cadeira aqui, vendo o dia a dia dos pepinos da gente, sem se preocupar de forma alguma com aquela pessoa, porque tu sabia que se o horário marcado, por exemplo, para um atendimento era às 8h30, esse profissional chegava lá às 8h, esse profissional ele estava uniformizado, ele tinha cuidado e capricho com o uniforme dele, ele estava superapresentável, ele estava barbeado, ele seguia a risca todo um processo extremamente importante para nós, que é a impressão que tu acaba deixando no serviço que tu presta. Ah, mas, ah, Leandro, tu vai falar de... Ah, o cara com o uniforme limpo, o cara barbeado, o cara é isso, coisa mais desconexa uma colocação dessa. Parece desconexo para quem ouve, mas para quem contrata e quem espera do profissional um retorno ou espera uma prestação de serviço, isso é fundamental. Sabe? Isso para nós é fundamental como empreendedor e como empregador. Tu tem essas expectativas, tu tem algumas regras, tu tem alguns princípios que a empresa valoriza e que rege a empresa que daqui a pouco tu olha assim, puxa, eu tenho um grupo de 10 pessoas, de 15 pessoas trabalhando comigo, entendeu? E eu não tenho, eu passo um ano inteiro e não tenho absolutamente nenhum problema com essas pessoas. Se eu for fazer um, se eu for isolar, isolar coisas, se eu for separar coisas, tudo que eu avaliei ao longo do ano desse profissional, vamos dizer assim, 20% do todo é a habilitação dele, ou seja, ele já está empregado porque ele fez a capacitação técnica dele e ele está empregado. Então, ele está habilitado para trabalhar comigo porque ele fez a capacitação. Ele está habilitado para trabalhar comigo porque ele está em capacitação e ele pode estagiar e de repente vir a ser efetivado. Então, ele cumpriu já esse requisito legal, vamos dizer assim. Mas 80% do que eu estou avaliando ao longo do ano desse profissional é questões relacionadas ao comprometimento dele, ao autodesenvolvimento, à forma como ele interage com os colegas, à forma como ele interage com a empresa, as expectativas que ele tem, entendeu? Como é que a gente pode construir lá um... Poxa, como é que você premeia, como é que você reconhece, entende? Então, são muitos aspectos, às vezes, que são de ordem comportamental, não são de ordem técnica especificamente. porque eu sempre digo para o pessoal, pô, você aprender a executar uma fórmula extremamente complexa no Excel para uma atividade específica lá que o teu gestor pediu, cara, na pior das hipóteses, vamos dizer assim, que seja uma coisa muito complexa. Você vai levar três, quatro dias para resolver, mas você vai trazer o retorno para o seu gestor. Por quê? Porque você tem ferramentas para isso. Você vai entrar no YouTube, você vai pesquisar, você vai entrar no Google, você vai pesquisar, você vai te interessar, você vai mexer, você vai resolver aquilo ali. Isso é fácil de resolver. Porque isso são questões técnicas que a gente discute, são questões de habilitação. É muito fácil. Agora, se tu chega, se o horário da empresa é às oito e tu chega todo dia oito e meia, tu chega a nove horas, tu bota atestado, tu requer não sei do quê, tu quer sair toda hora, tu quer... Pode acontecer? Claro que pode. Todo mundo, ninguém está livre. não me vejo aí como um nazista, pelo amor de Deus, não é isso, tá? A gente, pelo contrário, a gente tem uma empresa extremamente flexível. Mas eu quero dizer, não é nem... O horário não é o melhor exemplo, mas eu estou querendo dizer para vocês a questão do comprometimento, sabe? A questão do bom relacionamento, do desenvolvimento pessoal além da habilitação profissional. isso é uma coisa primordial para nós, para a pessoa poder ficar e para a pessoa poder se desenvolver, porque a gente reconhece quem tem essas habilidades e a gente remunera melhor, a gente ajuda, a gente incentiva. A Nátaly, por exemplo, citando ela como exemplo, teria outros, tá? Mas vou pegar ela como exemplo. A gente pagou toda a graduação dela pela empresa. Ela ganhou a graduação, mas ela não vai lá porque ela era uma pessoa estudiosa, ela queria desenvolver, ela ia nos ajudar também na área de gestão financeira. A gente entendeu que nada mais justo do que a empresa pagar a graduação dela. Entende? Mas daqui a pouco, se eu tivesse cinco, seis pessoas por optar e eu tivesse uma vaga de uma bolsa para dentro da empresa para uma graduação, eu ia ter que escolher entre essas pessoas. E o que ia fazer essa escolha acontecer é essa possibilidade de enxergar na pessoa o interesse de crescimento, o empenho e tudo isso que a gente já falou. basicamente isso. Entendeu? Eu não sei se alguém quer comentar alguma coisa, eu até queria saber se tem alguém, Rosi, dos cursos técnicos, independente de área, eu queria escutar de alguém por que que fez essa pessoa buscar um curso técnico especificamente. Temos alguém com vontade de falar aí, algum aluno corajoso aí? Vamos lá, pessoal, participem. Se não quiserem falar, podem colocar no chat ou os que estão em sala com os professores aí também, podem transmitir a pergunta para o professor, vão participar. Processo seletivo de uma empresa, tem 20 pessoas numa sala, o cara que vai selecionar diz assim, eu gostaria do posicionamento de alguém em relação a uma determinada coisa, fica todo mundo mudo. ninguém fala nada, nada. O primeiro, o primeiro cara que falar já está praticamente empregado. Eu vou dizer que hoje, ainda na aula de hoje, eu falei para os meus alunos do TST, né? Tudo bom? Aqui é a professora Cristina do TST. Tudo bom, professora Cristina? Hoje, pela manhã, eu ainda falei porque eu estava ministrando o código de ética dos técnicos em segurança do trabalho. Ah, legal. O que foi esse? Falei com relação a isso, né? Do não deixar no vácuo, perguntar, quando alguém pergunta alguma coisa, bom, se eu não tenho propriedade de falar, eu vou dizer, olha, eu vou pesquisar para me apropriar do assunto, mas eu não tenho, mas dê uma resposta, não deixe sem alguém no vácuo, sem resposta, a pior coisa é o silêncio, mostra uma incompetência triste. Sim, concordo plenamente com a senhora, em grau, gênero e número. A gente, como, eu sempre falo para o meu pessoal aqui, cara, primeira coisa, ninguém sabe tudo, eu não sei tudo, os professores não sabem tudo, os alunos também não sabem tudo, não tem como saber tudo, é impossível saber tudo, entendeu? E sempre digo para o pessoal o seguinte, que a verdade, a verdade e a sinceridade ela tem que prevalecer sobre todas as coisas, isso é primordial. Foi questionado por um gestor, não interessa, cara, preciso disso, preciso daquilo, tu sabe o que é isso? Tu sabe fazer A? Eu não sei fazer A, eu não sei fazer A, não sei, isso eu nunca fiz, mas eu vou, vou me inteirar, vou olhar, vou tentar descobrir, me ajuda aí, vamos, sabe? Às vezes tu nota que as pessoas não, não, não sei, claro, ele fica para aquele receio de que tu está fazendo uma cobrança no sentido até de penalizar ele depois e ele não, ele não, não fala a realidade, a gente tem que falar a realidade, a mesma coisa de o pessoal aqui, se tu vê algum problema em relação à empresa, algum problema da forma como a gente peça seu serviço, se existe alguma possibilidade de melhoria para nós, a gente é transparente, aberto, vem aqui e fala, é uma empresa pequena, entendeu? Estou ouvindo? Leandro, Leandro, temos algumas perguntas. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Renan, quanto tempo de técnico é recomendado para você buscar uma área de estágio? Tipo, mínimo, quanto tempo? Cara, eu acho que para estágio não tem mínimo, no meu ponto de vista. Começou a, começou a, fazer um curso técnico, te matriculou no curso técnico, está no primeiro semestre, segundo semestre, eu, isso é opinião pessoal minha, eu já saía procurando alguma vaga de estágio dentro da área que eu estou atuando. porque a expectativa de quem, salvo algumas áreas específicas, a expectativa de quem está abrindo a possibilidade de receber um estagiário é poder já começar a investir numa mão de obra que você vai acabar querendo efetivar futuramente. Então, eu já sei, por exemplo, que eu posso daqui a pouco ter um estagiário comigo até, eu não queria ver como é que está, mas em torno de até dois anos, se eu não me engano, tá? A gente geralmente faz um semestre, renova mais um semestre, aí o pessoal da área contábil que gere essas questões documentais para a gente, mas eu sei mais ou menos que o tempo que ele vai levar para concluir a habilitação dele, eu já tenho mais ou menos uma ideia clara do que eu espero dele, o que eu quero, que função que eu quero que ele execute dentro da empresa, especificamente, e eu uso esse processo, esse tempo, vamos dizer assim, muito para avaliar esses aspectos comportamentais que eu respondi com vocês, porque as funções que eu vou dar para ele são funções que qualquer ser humano com um pouco de boa vontade vai acabar executando, entendeu? E, claro, ele vai também propor novas coisas ou novas formas de fazer as coisas conforme o curso dele vai evoluindo, e ele também vai desenvolvendo o skill e as competências profissionais dele dentro da área, porque a gente também não conhece absolutamente todas as áreas, tem muita coisa hoje que a gente faz na área administrativa e na área financeira que a gente fazia de uma forma completamente diferente e, através da capacitação do pessoal, o pessoal acaba propondo coisas que, até então, tu não fazia nem conhecia, porque não é minha área, eu não sou uma pessoa da área financeira, mas é o estágio, eu acho que tem que procurar desde sempre, se tu está habilitado, tu tem lá tua matrícula, tu está regular, cursando, isso é outra coisa, tá, pessoal, assim, eu já tive casos de pessoas que mentiram que estavam cursando e trouxeram atestados de matrícula falsa, já tive isso, eu já tive profissional que se habilitou para ser empregado como técnico e o cara era muito bom, ele evoluiu em todos os processos de... do processo seletivo e quando chegou assim no tipo vou bater o martelo com o cara, o cara apresentou uma assim tipo cara, mas olha só, o último semestre lá na escola eu não vim, ficou três cadeiras para trás que eu não consegui cursar porque eu tenho uma dívida monstra com eles, quero ver se tu pode me ajudar, não, não vou te ajudar, nem aparece mais aqui, velho, porque tipo do assunto que não tem problema a pessoa a pessoa passar por uma dificuldade todo mundo passa isso é uma coisa natural da vida a vida é cheia de percáuticos é natural só que assim a primeira coisa que tu relata no processo seletivo é tipo cara, eu vi que vocês pediram uma vaga de técnico vocês querem uma pessoa com uma formação técnica concluída só que assim falta três cadeiras para mim eu estou com uma dívida na escola não estou conseguindo pagar por uma situação familiar e tudo mais mas eu quero muito a vaga cara, vou pensar um jeito de ajudar esse cara agora o cara ir até o final do processo e me dar uma notícia dessa no fim do processo sinto muito para ele por mais maravilhoso que ele fosse ele não vai ficar porque tu está entrando numa empresa por uma mentira quer dizer não tem como então assim respondendo o colega ali é o Renan eu acho que técnico a questão de estágio desde sempre eu tentaria desde sempre até porque eu tenho a seguinte visão pessoal vocês podem ir para a escola que for fazer curso técnico o professor de vocês isso eu acho fantástico na habilitação técnica em relação à graduação o professor da graduação às vezes claro que isso mudou muito com os cursos de tipo tecnólogo mudou muito isso mas o professor de graduação muito antigo antigamente ele era um cara muito acadêmico e não muito mercadológico entendeu então isso eu acho fantástico na formação técnica vocês tem que valorizar a informação que o professor dá para vocês porque o professor de curso técnico ele é um professor que ele tem um vínculo muito próximo com o mercado então ele traz muito a realidade de mercado para vocês isso eu acho fundamental numa formação técnica então tu está muito próximo do que é a realidade de mercado e o estágio é extremamente importante porque tem uma série de aprendizados relacionados ao dia a dia operacional da empresa que tu escuta em sala de aula tu vai saber o que que é mas outra coisa é te executar na prática é tu interagir com teu colega é tu interagir com algumas dificuldades alguns sistemas administrativos internos da empresa com a tua gestão com o teu chefe com o teu gerente com o teu supervisor então tu tem que adquirir esses skills de funcionamento de empresa então por isso eu acho extremamente importante o estágio e pra mim o maior erro que as pessoas cometem com relação ao estágio eu estava falando com um primo meu isso aí esses dias eu não vou pegar o estágio que os caras me ofereceram lá na GetNet a GetNet está oferecendo mas por que que tu não vai estagiar lá ah tá louco os caras querem pagar 800 pila ah mas tu tá balizando teu estágio pelo valor que tu vai receber é não eu não vou trabalhar por 600 pila 800 pila não cara mas a questão não é quanto é que tu vai ganhar pra trabalhar a questão é o que que tu vai fazer lá dentro porque como é que eu me apresento pra trabalhar no mercado de trabalho depois aqui o cara formado chega aqui pra o cara aqui que tu tem de experiência prévia onde é que tu foi o que que tu fez e era uma vaga trimassa que eles estavam oferecendo pra dentro da área de tecnologia de TI dos caras lá GetNet inclusive fica a dica aí viu Rosinho os caras estão pegando muita gente tá até pra estágio tudo e muita gente de TI eles precisam muita gente de desenvolvimento e tudo mais e aí o cara quer balizar o estágio pelo valor que ele vai receber pelo pelo valor do do vale alimentação não é por aí galera é tipo o que que o cara vai fazer lá aí tu vê o contrário tá e aí arrumou outro estágio arrumei onde é que tu tá estagiando ah eu tô estagiando na empresa XYZ o que que tu faz lá ah cara eu na verdade sou estagiário de administração mas os caras me botaram o meu mochelifado lá eu ajudo eles lá chega cargos eu ajudo os caras a descarregar eu faço isso eu faço aquilo o que que tu tá adquirindo de skill fazendo isso entendeu eu já tive aluno meu nesse tipo de situação quanto é que tu ganha ah é 1.200 pi no estágio lá tá vendo 1.200 400 a mais pro outro pra descarregar caminhão entendi então tem que procurar traçar se tu conseguir juntar as duas coisas melhor óbvio né mas aquela coisa aqui tem o não sei se tu quer olhar aí Rosine eu quero Leandro tá cheio de coisa aqui tu tem que falar menos tu tem que falar menos olha só vou ser mais objetivo então vou ser mais objetivo é que eu me empolgo desculpa me empolgo não não brincadeira tá ótimo tá ótimo olha só respondendo a tua primeira pergunta o Adrian disse que ele buscou técnico de informática porque ele sempre quis saber fazer aplicativo tanto pra ele como pra ajudar os outros e porque pra continuar na empresa eu precisava de um técnico ótimo o Thiago disse que eu queria cursar RH eu conheço ô Rosi deixa eu só fazer um paralelo pro profissional da TI aí dos aplicativos tá o eu conheço um menino o Pedro o Pedro é técnico de informática formado pela QI e tá fazendo a graduação dele em informática também dentro da QI um case prático tá não é porque eu tô falando da QI não tá pessoal não é porque eu tô aqui dentro da QI mas eu conheço realmente esse menino tá esse menino hoje ele tá na ZAP de uma empresa de desenvolvimento o Guri é um crânio pra desenvolvimento ele tem um skill violento pra isso tá a formação técnica dele e a graduação dele estão dando mais ferramentas pra ele mas ele tem um perfil muito forte pra desenvolvimento e ele tá super bem nesse Guri super bem quem tá na área de TI tá e quem tem essa porque a questão de desenvolvimento de sistema aplicativo desenvolvimento como um todo a gente sabe que a pessoa tem que ter aquele perfil cara tem que ser violento de lógica tem que ter um raciocínio diferenciado tem que ter um perfil meio nerd vamos dizer assim que é o caso desse menino tá mas ele tá super bem ele trabalha dando bem case prática pra vocês ele trabalha numa empresa hoje ele tá dentro de um projeto de migração de um site e de um sistema bem grande inclusive pro centro clínico gaúcho se eu não me engano tá ele é um menino que ele tem 19 anos e hoje ele deve estar ganhando aí na faixa de uns 4 mil reais por mês ó show de bola e é egressos da QI e adora escola adora tá fazendo graduação inclusive bom dia bom dia tá me escutando sim pode falar contribui um pouco aquela parte inicial que falaste sobre o curso técnico como a porta de entrada para o mercado de trabalho eu falo isso sempre para os meus alunos no início as primeiras aulas principalmente eu só consegui fazer curso superior graças ao técnico informático então meu primeiro minha primeira formação foi técnico informático meus pais não tinham condições de pagar curso superior então eu pensei vai ter que ser por minha conta então entrei no mercado de trabalho fiz o técnico consegui melhorar o meu emprego e aí só assim então consegui fazer o curso superior então eu recomendo sempre para os alunos que após o técnico sigam a área graduação mas o técnico é fundamental para entrar no mercado de trabalho eu não vejo outra forma melhor só para contribuir um pouco não concordo em gênero no miligral inclusive eu acho que isso independe deveria independer na minha opinião da condição tu traz uma condição onde daqui a pouco eu estou dentro de uma família essa família não pode pagar minha graduação entendeu então eu busco um curso técnico ele requer um investimento menor financeiro em termos financeiros e ele me dá uma empregabilidade maior então eu conheço inúmeras pessoas que fizeram um curso técnico e com um curso técnico pagaram a faculdade dela isso aí é isso aí é toda hora mas eu vejo ainda que as pessoas deveriam mesmo aquelas que tem condição extrema claro tem condições de pagar a melhor universidade para o meu filho entendeu eu 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 diria até para o cara fazer um técnico se tu tem pouca idade dentro da área que tu quer tentar te habilitar te habilitar como técnico se for possível eu poder atuar como técnico e aí tu buscar tua graduação e se tu for graduado depois tu segue trabalhando trabalhando graduado porque assim não tem escola melhor que a escola do dia a dia na empresa isso aí não resta a menor dúvida entendeu não adianta gente tem um outro lado aqui que é assim bate currículo aqui de cara com pós-doutorado desempregado entendeu desempregado não trabalha nunca trabalhou porque o mercado hoje ele está muito assim tirando o caso do 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 profissional de segurança de trabalho eu vou dar um outro relato para vocês uma startup de aqui de que eu mexo muito também com esse pessoal startup inovação em função do marketing digital essa função toda esse tempo os caras me pediram da Cyprus uma startup aqui de aqui de que está no incubado dentro da Unicinos ali os caras precisavam de profissionais eu me dou muito com o dono da startup carolê tu conhece uns caras tem função da CDL e tal tu conhece uma gurizada tu precisando de gente para suporte tu precisando de gente para desenvolvimento e tal os caras o que tu quer o que esse cara tem que ter esse cara tem que saber fazer o que ele vai ter não me interessa entende tipo cara até o meu é o cara isso o dono da startup o cara disse meu o RH até botou lá assim que o cara tem que estar cursando técnico em informática no caso de TI o cara tem que estar cursando técnico em iniciação ou o cara tem que ser graduado ou não graduado mas velho ele vai me apresentar o papel dele eu vou olhar o papel a Rosi a Rosi Rosi tu é técnico em iniciação né Rosi é a sua tá beleza legal joga o papel de lado Rosi o que tu sabe fazer Rosi o que que tu fez o que que tu é boa Rosi o que que tu é entendeu eu tenho isso isso aqui pra executar tem isso aqui eu preciso fazer essa atividade que tu acha que tu dá conta disso isso é pra ti tu te ver nesse perfil fazendo isso aqui pá isso é pra mim eu mato essa aí eu mato tá empregado pronto acabou entendeu então não adianta mais chegar lá aí eu sou técnico em informática eu sou técnico em administração eu sou técnico em segurança de trabalho aí eu sou graduado nisso sou graduado naquilo eu tenho MBA não sei do que MBA não sei do que curso de gestão não sei do que não sei do que tá beleza cara o que que tu sabe fazer velho não sei só fiquei estudando a vida inteira eu não trabalhei eu não tenho cancha de mercado então a gente tem que atrelar as formações a gente não pode de forma alguma abandonar a formação mas a gente tem que estar estagiando a gente tem que estar envolvido em mercado por isso que eu acho fantástico o cara poder fazer puxando o gancho do professor o cara poder fazer um técnico entrar no mercado trabalhar a partir do técnico buscar a graduação não cessar os estudos mas ir levando a coisa bem junto porque tu vai aprender a fazer coisas que não é só a escola que vai te dar enfim a gente tá careca de saber né Rosi tô falando muito Rosi desculpa não na verdade é assim Leandro o nosso tempo acabou tá mas eu vou ler eu vou ler o chat aqui tem uma pessoa também inclusive que pediu pra falar e aí a gente encerra né porque senão então assim o Tiago ele disse que ele queria muito cursar RH mas acabou cursando administração né eu acho também Tiago que tu tá dentro da área né dentro da área da técnica administração tu vai ver coisas do RH isso também vai te ajudar o Renan disse que o técnico porque ele sempre quis fazer programas também né a gente já falou sobre isso Larissa eu vou ler todos depois a gente faz um fechamento olha só Rosi eu coloquei no chat ali os meus contatos ali ó se o pessoal quiser seguir no Instagram quiser seguir a Marconi perfeito vão querer tá ali no chat tá ali no chat se a galera quiser tá tem a tábulas que é um outro negócio que eu tô mexendo agora que é com madeira tem bastante coisa aí pra galera ver legal a Larissa diz eu sempre quis atuar na área administrativa comecei a fazer meu técnico com o apoio e hoje consegui estar na Esmed né na prefeitura e ela está muito feliz olha aí tá vendo Arthur Teixeira busquei sempre amei a informática e sempre me interessei né em trabalhar na área a Bruna Rocha eu me matriculei já enviei currículo logo já consegui é bom começar o quanto antes pra aproveitar o tempo de experiências né tudo aquilo que tu colocaste Daiane eu tenho graduação em pedagogia mas procurei um técnico em administração pela alta demanda no mercado de trabalho e descobri que era o que eu havia ter feito antes bem reforça né aquilo que tu já falaste sim 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 o Álvaro Pietro eu me matriculei no técnico em contabilidade estou gostando muito descobri que essa é a minha área eu quero seguir nesse ramo meu próximo objetivo é fazer bacharelado em contabilidade o Renan te agradeceu aqui né pela pela resposta o Weston eu queria falar responder essa pergunta em relação ao porque resolvi falar TI fazer TI Weston tu quer falar a gente dá um espaço aí de segundo posso fala 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 o motivo de eu cursar o TI o curso não tem tipo motivo específico entendeu é que quando eu fui pensar em fazer um curso tinha dois cursos entendeu tem esse que é do TI e o outro que era de uma outra outra escola entendeu só que eu resolvi por só TI porque é uma área que tem muito trabalho entendeu tem muita demanda claro claro se tu te empenhar se tu te empenhar não vai faltar serviço pra ti no mercado principalmente se para desenvolvimento de sistemas aí dá tudo de dar hoje em relação cursos tu sabia que eu ia fazer e tal eu não sabia entendeu sim eu fui fazer mesmo e eu curti entendeu tô gostando claro isso é outra coisa né pessoal é é é é é é é um investimento baixo pra te ver até se tu vai te habilitar na naquela área ou se tu vai gostar daquela área é isso que eu falo sempre e outra coisa que eu quero deixar dito aqui pra vocês aqui também ô Rosi quer seguir lendo aí depois eu faço um fechamento rápido final aí tá tem alguém que tá interrogado só como TI acredito que é um professor de assinio técnico essencial no meu estágio eu evoluí 16 anos em uma mesma empresa e aqui estou desenvolvendo os meus alunos ah então é o João botou eu tô fazendo técnico em RH ano que vem vou tentar pegar uma bolsa 100% em um tecnólogo em RH o Vicente falou com o que a irmã dele trabalha na Saipos olha aí viu muito bem Jonas infelizmente quem tem uma boa experiência de mercado não está encontrando emprego ah claro no mercado evidentemente não tá fácil né nós estamos saindo de uma pandemia né entendeu então mas vai mas tá melhorando tá melhorando aí Eduardo diz é verdade as empresas estão exigindo muito né e oferecendo pouco o Leonardo vamos lá parabéns pela palestra Leandro melhor até agora curti muito obrigado Leonardo Zeni parabéns Leandro excelentes exemplos e colocando boas reflexões ah obrigado assim a gente extrapolou aí um pouquinho o nosso tempo pessoal peço desculpas mas realmente né a palestra estava muito boa e tu quer fazer tuas últimas palavras Leandro deu uma festa o Rosi assim ó duas coisas tá primeiro assim eu quero me colocar a tua disposição a disposição dos professores aí tá eu sou mega parceiro se quiser falar fazer mais algum bate-papo evento etc tal tu pode contar comigo tu sabe tá sou bastante entusiasta dessa área de educação de formação de falar padronizada tentar desenvolver as pessoas e tudo mais tu sabe que se precisar de mim aí ou até os professores quiser dentro do tempo que eu tenho e conforme eu consigo pra mim é um prazer na verdade tá eu vou com muita alegria falar pro grupo de alunos falar em sala de aula se for o caso não tem problema nenhum e papo reto direto e real tá e o que eu quero dizer pra vocês é o seguinte pra todos os alunos que estão escutando aqui que estão participando que estão com os professores em sala de aula que estão matriculados que estão cursando etc tal tá uma grande maioria uma grande maioria tá arrumando desculpa pra não batalhar pra não estudar porque o ônibus é cansativo porque o trem é cansativo porque é ruim porque não sei o que um monte de desculpa pra não fazer nada tá esse cara vai reclamar da empresa ele vai reclamar do governo ele vai reclamar de Deus todo mundo ele não vai conseguir trabalhar e ele vai culpar Deus e o mundo não então vocês estão de parabéns só que vocês estão aqui vocês estão em sala de aula e vocês estão fazendo uma coisa melhor pra vida de vocês não procura não procura caminho fácil não procura ai eu vou por aqui não é pesado mesmo é sacrificante tem que se dedicar tem que estudar tem que correr atrás vai ter dias que vai ser extremamente cansativo chato monótono maçante mas é assim mesmo essa é a realidade sempre falo isso pessoal tá então assim ó parabéns a vocês por estarem estudando por estarem aqui espero de coração poder contribuir com alguma coisa tá deixei ali os meus contatos ali enfim estou aí à disposição de vocês era isso aí Rosi só isso deixar um abraço pra turma desejar sucesso que todo mundo consiga trabalhar consiga estar que essa pandemia acabe logo de vez que ninguém aguenta mais e é isso aí e estou aí à disposição tá bom muito obrigado gente é a gente só tem a te agradecer tá Leandro porque com certeza assim como foi colocado aí foi de grande valia pra todo mundo tu disse muitas coisas que nós professores muitas vezes falamos né mas ouvir de alguém é diferente realmente sim claro quero assim ó dizer que com certeza né tu essa essa meia hora de conversa aí fez vai fazer a diferença na vida de muitos dos nossos alunos dos nossos profissionais nós como professores também então a gente quer demais te agradecer a disponibilidade a parceria né pra mim é um privilégio ter ter tu né na minha rede de relacionamentos e sempre da mesma forma minha amiga da mesma forma já fizemos grandes parcerias juntos né sim em nome da QI te agradeço de coração te desejo cada vez mais sucesso e felicidade e da mesma forma tá quando nas tuas nos teus trabalhos aí tu precisar de ajuda de parceria da QI dos professores né tenho certeza que todos estão disponíveis né pra participar de algum evento de alguma palestra pra ti de alguma coisa nos colocamos à disposição tá bom obrigada de coração sucesso e felicidade tu sabe que eu faço isso de coração tá quando tu precisar tu sabe tá agonizado eu desejo tudo de bom pra vocês de coração mesmo não vim aqui fazer propaganda nem entendeu tô sendo bem sincero com vocês eu desejo que vocês tenham bastante sucesso aí quantos professores quantos alunos aí tá bom precisando se chamar galera valeu um abraço pra todo mundo valeu valeu muito obrigado tá Leandro obrigada nada falou boa palestra obrigado tchau 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 tchau